E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza Horizon 3 A nova versão, o jogo deu uma atualizada É a versão 1.0.54.2 Bom, e com a atualização veio Essa corrida aqui, né, arrancada em... Qual? Cliff? Corrida de rua? Eu estou indo agora pra lá Com o meu Ford GT 2017 Vamos lá então Bora atrás dessa corrida, vamos lá Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal Deixe aí aquele like bacana E compartilha no Facebook com seus amigos E vamos lá Esse carro é bonito demais O que mais é o Ford GT 2017 Paguei caro por ele O jogo ainda está dando um pouco de lag ainda As configurações do meu PC não são ruins, né É uma configuração boa Mas mesmo assim, o Forza Continua dando lag Mas está dando pra jogar de boa Estou conseguindo jogar Vamos lá ver, né, essa corrida Essa arrancada aí, né Que veio com a atualização nova E eu aqui batendo em todo mundo Melhor eu... Essa parte da floresta aqui, galera Pra quem joga no PC Dependendo da sua configuração Essa parte fica um pouco pesada mesmo, né Como todos sabem, eu gosto muito de Forza Jogo também o Forza Motorsport 6 Pra PC, galera Tem uma corrida de rua que você pode participar Quer que eu defina agora uma rota até lá? Não O bacana é isso A mulher fala com você Você pode responder de boa A tecnologia, né, mano A tecnologia é até assim Cheguei? Claro que não Não é aqui ainda Tá longe Em 400 metros Curva à direita Os gráficos aqui Estão tudo no médio, né Em 200 metros Curva à esquerda Mesmo assim Curva à esquerda Tá dando lag Mas vamos lá Eu acho que pra jogar no Ultra Você tem que ter uma placa de vídeo aí No mínimo de 8 GB Ou então no mínimo 6 GB Pra poder jogar De boa Curva à direita Corrida de arrancada em Qualcrieff? Vamos lá Bora participar da corrida Sincronizando Drive Vatars Olha, é perigoso Não sabemos quem são essas pessoas E se a gente tentar encobri-las É só mais um trabalho pra mim E você vai correr mesmo assim Então Por que eu fico falando com as paredes? Beleza Vamos lá então Eu vou jogar com o Ford GT 2017 Arrancada em Qualcrieff Vamos lá então Segundo a mulher aí do jogo Teve um cara Teve um cara que me desafiou Nessa corrida Vamos lá Vou mostrar pra ele aqui Nesse jogo tem piloto Meu camarada Perigoso pra mim Aonde que é perigoso pra mim Aqui Sétimo lugar Sexto lugar Trezentos quilômetros por hora Por enquanto Por enquanto eu tô indo bem Essas luzes aí Azuis Muito bacana Terceiro lugar Fazendo merda Já Já era Derrapou Perdeu tempo Já era Mano Já era Será que eu consigo Retroceder aqui? Não Não consigo Dá Dá Retroceder mais Eu vou retroceder Galera Não quero nem saber Mano É Acho que daqui Tá de boa Tá de boa Vamos lá Bora A primeira vez Cara Que eu tô retrocedendo Nesse jogo No Force Horizon Nunca Fiz isso Essa é a primeira vez Ah Não quero nem saber Tem uma galera aí Que joga aí Que faz isso Quem nunca retrocedeu No jogo Que atira a primeira pedra Ah Primeiro lugar Ah Não Vagabundo Olha lá Cara Que racha Sinistro Acabando Tem uma Cuidado Vou prestar mais atenção Galera Falar e jogar Não dá certo Falar e jogar É difícil Não é mais jogo De corrida Você tem que ter uma Você tem que ter uma Concentração Já era Perdi Perdi De noite Também é fogo Ai Tão despoco Sai da minha frente Que cacete Que raiva Que raiva Que me dá Dá licença Dá licença Ah Não Para de falar Enquanto joga Seu otário Bora Solta turbo Seu desgraçado De carro Ah Vou perder Perdi Segundo lugar Segundo lugar Que droga Segundo lugar Mano Nem pulei De nível Vamos lá E aí Nada A mulher A mulher Nem falou Nada A mulher Ficou quieta Alarga Seu otário Não sabe nem jogar Essa porra Seu otário Vamos lá Vamos dar uma olhada No mapa Onde que eu to aqui Cara O circuito de rua Esse é o Forza Horizon 3 Muito bacana Um jogo Você que Que assistiu Gostou Deixa teu like Deixe teu comentário Se inscreva no canal Um forte abraço Para você E eu vou tentar Continuar jogando Aqui Tem outras corridas Aqui legais Rasgando a cidade Eu vou trazer também Essas corridas Para vocês Valeu Um abraço Fui Até a próxima